E aí, pessoal, tudo bem? Nessa videoaula, a gente vai resolver o seguinte exercício. Nós vamos calcular o limite, quando x vai para o mais infinito, da raiz do ln de x ao quadrado mais 1, menos a raiz do ln de x ao quadrado menos 1, certo? Aqui, a função ln é a função logaritmo natural, tá bom? E a gente vai supor que vocês possuem alguns conhecimentos prévios dessa função, tá? Nós vamos supor que vocês já sabem que ela é uma função contínua, no intervalo aberto de zero até mais infinito, que ln de a vezes b é igual a ln de a mais ln de b, que ln de a dividido por b é igual a ln de a menos ln de b, tá certo? E também que o limite de ln de x, quando x tende a mais infinito, é mais infinito, tá? A gente também vai supor que vocês sabem aqui que o logaritmo, ou que o limite da raiz de x, quando x vai para o mais infinito, também é mais infinito, tá bom? Bom, antes de vocês verem a solução do exercício, é interessante que vocês tentem fazer o exercício, tá? Então, eu sugiro que vocês vejam uma pausa, tentem fazer o exercício, e depois vocês podem conferir a solução que a gente vai apresentar aqui, tá? Bom, como a gente está calculando o limite aqui da diferença de duas funções, né? Então, a gente é tentado a calcular o limite dessa primeira função, calcular o limite da segunda função, e depois fazer a diferença. Nesse caso aqui, isso não dá certo, por quê? A função x ao quadrado mais 1, ela vai para mais infinito quando x vai para mais infinito, certo? Por quê? Um polinômio de grau 2, coeficiente positivo, então quando x vai para mais infinito, isso cresce indefinidamente. Logo, o ln dessa função também vai para mais infinito, por quê? O ln vai para mais infinito quando x vai para mais infinito. A raiz também vai para mais infinito, então isso daqui tudo vai para mais infinito. Analogamente, a gente tem que essa função também vai para mais infinito quando x vai para mais infinito, porque o x ao quadrado menos 1 também vai para mais infinito. Um polinômio quadrático, né? Coeficiente aqui positivo, então isso vai para mais infinito. Logo, a composta com ln e a raiz também vai para mais infinito. A gente tem aqui, então, uma diferença de mais infinito, com mais infinito. A diferença de mais infinito não está definida, né? Uma indeterminação que se chama em cálculo, né? Que se discute em cálculo em muitos exercícios. Então, o que a gente tem que fazer aqui para calcular esse limite, né? É, de fato, trabalhar essa expressão aqui, reescrevendo de uma maneira conveniente que a gente consiga passar o limite, certo? Então, vamos lá. Então, vamos trabalhar essa expressão. Bom, aqui você tem uma diferença de raízes. Quando tem diferença de raízes, né? Tem um truque que a gente, em geral, usa, que é multiplicar essa expressão pelo conjugado dela. Nesse caso, a gente vai multiplicar essa diferença, a expressão original, por raiz do lnx ao quadrado mais 1, mais agora o raiz do lnx ao quadrado menos 1. A gente tem que dividir também por essa expressão para manter aqui a igualdade, tá bom? Quando a gente faz isso, o que acontece? A gente vai acabar obtendo uma expressão mais simples, porque a gente vai cancelar as raízes. Então, vamos lá. Se você multiplica esse termo por esse, vai ser ele ao quadrado, cancela a raiz, então fica lnx ao quadrado mais 1. Quando você multiplica esse termo por esse segundo termo aqui, ele vai cancelar com esse segundo termo, com esse primeiro, certo? E aí vai dar zero. Então, agora a gente resta multiplicar esse termo por esse. Quando a gente faz isso, aparece o menos lnx ao quadrado menos 1, certo? Observa que aqui ainda a gente não resolveu o nosso problema, porque o lnx ao quadrado mais 1 segue indo para mais infinito, o lnx ao quadrado menos 1 também, a diferença dele continua indeterminada. Mas agora a gente pode usar a propriedade do logaritmo natural, que é o logx ao quadrado mais 1 menos o logx ao quadrado menos 1 vai ser o ln, aqui no caso, né? e x ao quadrado mais 1 sobre x ao quadrado menos 1. Bom, o denominador a gente não mexe, a gente só repete aqui. 1 sobre a raiz quadrada do lnx ao quadrado mais 1 mais a raiz quadrada do lnx ao quadrado menos 1, certo? Bom, agora observa o seguinte. Então, a gente consegue passar o limite nessa expressão original se a gente conseguir passar o limite nesse produto. Agora aqui, esse termo a gente sabe qual é o limite quando x vai para mais infinito, né? De fato, isso vai para zero, né? Quando x quando x tende a mais infinito. Por quê? Aqui, a gente já viu que a raiz do lnx ao quadrado mais 1 vai para mais infinito. Também a raiz do lnx ao quadrado menos 1 vai para mais infinito. Logo, a soma também vai para mais infinito. Então, a função constante dividida por uma outra função que vai para mais infinito quando x tende a mais infinito vai ter que ir para zero, certo? Então, aqui agora basta a gente calcular o limite dessa expressão do lnx ao quadrado mais 1 sobre x ao quadrado menos 1. Então, vamos fazer isso. Então, vamos calcular aqui o limite quando x tende a mais infinito do lnx ao quadrado mais 1 sobre x ao quadrado menos 1. aqui a gente pode usar que o ln é contínuo então, isso vai ser igual ao ln do limite do x tende a mais infinito e x ao quadrado mais 1 e x ao quadrado menos 1. Certo? Bom, esse limite ele é mais ou menos conhecido aí nos cursos de cálculo e a gente sabe que ele vai dar 1. Bom, vamos supor isso conhecido. Então, se a gente sabe que ele vai para 1 então o limite aqui original do log do ln de x ao quadrado mais 1 sobre x ao quadrado menos 1 vai ter que ser igual ao ln de 1 que vai dar 0. Certo? Bom, se esse limite é 0 a gente pode voltar aqui. então esse aqui também vai para 0 então a nossa expressão original aqui o limite dela também vai ser 0 0 vezes 0 é 0. Certo? Aí a gente então conclui o exercício. Tá? Bom, agora eu vou terminar o vídeo calculando esse limite aqui para aqueles que não se lembram ou que não sabem. Vamos lá. Então, vamos calcular o limite quando x tende a mais infinito do x ao quadrado mais 1 sobre x ao quadrado menos 1. Bom, aqui também a gente usa um truquezinho aí de cálculo, né? A gente coloca que o x ao quadrado é em evidência tanto no numerador quanto no denominador. A gente então vai escrever essa expressão dessa forma. Ficar 1 mais 1 sobre x ao quadrado vezes x ao quadrado dividido por x ao quadrado que multiplica 1 menos 1 sobre x ao quadrado. Certo? Os x ao quadrado aqui se cancelam. E aí então a gente tem que esse limite vai ser igual a 1 mais o limite quando x tende a mais infinito de 1 sobre x ao quadrado. E aqui vai ser igual a 1 menos o limite de 1 sobre x ao quadrado quando x também tem de a mais infinito. Bom, esse limite aqui é zero esse daqui também é zero então isso daqui vai se aproximar de 1 sobre 1 que é 1 como a gente tinha firmado aqui. E assim a gente termina isso, certo? Bom, é isso aí gente. Espero que eu tenha ajudado. Tá? Abraço! E aí Tchau, tchau.